Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já o Rei, estará vendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzerão Cabuloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, galerinha, vambora falar de mercado da bola Porque o São Paulo, mano, fez aí, né, uma procura, uma consulta pelo lateral Marlon do Cruzeiro E avaliou a proposta aí ao Cabuloso pra ter o lateral esquerdo que está em conversas pra renovação contratual Mas encontrei algumas dificuldades pra chegar a um acordo com os mineiros Ele falou que agora eram só alguns detalhes pra ser efetuada e concretizada a renovação contratual Mas, assim, o Cruzeiro e o Marlon estão aí tentando fechar o quanto antes essa contratação E ficar tudo nas mil maravilhas Tomara que ambas as equipes consigam aí o quanto antes Porque, do meu ponto de vista, pelo menos, né, o Cruzeiro, ele tá aí com É... um jogador mais, vamos dizer, identificado com o clube Um cara ali que se adaptou muito bem, que tem o carinho da torcida E eu acho que você perder isso agora seria ruim Ainda mais no momento que o Cruzeiro não tem o Kaique, né, que tá machucado Então a gente não tem ali essas opções Claro, o Vidalba chegou, ele faz aliado o Marlon Mas não é bom você perder um cara do nível do Marlon pra outra equipe aqui do Brasil, né Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião, né, sobre o Marlon aí, né, que pode sair do cabuloso, né Assim, galera Vambora falar então sobre o São Paulo, que fez uma consulta sobre a situação do lateral esquerdo do Marlon Afim de levá-lo pro Morumbis, né, no mercado da bola Como soube a gol, a procura aconteceu nesta quinta-feira, dia 29 Mas ainda não foi formalizado uma proposta ao Cruzeiro A intenção dos paulistas é definir a situação até a data limite da janela de transferências no próximo dia 7 de março E o valor que o tricolor pretende oferecer pelo jogador ainda não é confirmado Marlon não se manifestou sobre o futuro, mas está em meio a uma negociação estagnada pra renovar com o Cruzeiro Né, mas claro, estão aí quase chegando a um acordo A diretoria de Ronaldo Fenômeno propôs um aumento salarial de 10% ao lateral esquerdo pra prorrogação do vínculo Mas o jogador pleitei receber quase o dobro da atual remuneração Né, e claro, nessa questão salarial, ela é importante pra ambos os times O São Paulo, ele entende que é necessário buscar um lateral esquerdo no mercado da bola Em meio a situação indefinida de Wellington O jogador que tem contrato até o fim do ano e ainda não chegou a um acordo pra renovação do vínculo, né E, além disso, o jovem Patrick revelado pelas divisões de base do clube Ainda não conseguiu se firmar sob o comando do técnico Thiago Carpini E o garoto tenta se estabelecer no time principal em 2024 O tricolor paulista avalia a possibilidade de tirá-lo da toca da rapaziada Especialmente pelo salário considerado baixo pros padrões do futebol brasileiro E a possível saída do jogador, contudo, requer a aprovação do Cruzeiro Sobretudo pelo contrato vigente, né E o atual compromisso se encerra em dezembro de 2024 E a gente fala assim, né Ah, o Cruzeiro tá tentando renovar Porque senão lá pra junho ele pode, é, meio que É, sair aí de graça E ir parar na outra equipe E a gente perder tudo, né Então, tipo assim, ele pode assinar o pré-contrato e ir embora Mas, hoje, galera O Cruzeiro, ele tenta, meio que o quanto antes, fechar a renovação contratual do Marlon E eu acho que o aumento salarial de 10% é pouco Espero que ambas as partes cheguem aí Cheguem aí num consenso Porque, tipo assim, ele é um cara que vem jogando bola pra caramba Ele vem conseguindo esse destaque Ele é o melhor lateral esquerdo do Brasil hoje Pra mim, sim, o melhor ou o segundo melhor Porque o Ayrton Lucas lá do Flamengo Ainda entra na disputa muito pau a pau com o Marlon Os dois são muito bons, né Mas, assim, pô, o cara ser um top 5 de laterais do Brasil Já é muita coisa O cara, ele é top 1 aí Ou top 2, né E o Cruzeiro tá dando um aumento salarial de 10% Pra mim, pô, eu acho que poderia tentar aumentar mais, né Tanto que, pô, o São Paulo tá vindo atrás dele Porque fala, ah, o salário dele é baixo E a gente consegue bancar E a gente consegue chegar junto num salário desse aí Por isso que a gente fica falando aqui Que Precisa, meio que ser pensado Dessa renovação aí com um pouco mais de carinho Porque o Marlon, ele tem essa identificação legal com o Cruzeiro E a gente não pode deixar ele sair de graça assim E nem perdê-lo, né Legal Porque, assim, galera Uma coisa aqui pra gente pensar também, ó Ele vale, né Vamos dizer Simplesmente O Cruzeiro querer 20 milhas por ele Beleza O Cruzeiro quer 20 milhão Certo E aí O contrato tá acabando Mano, vale Vai cair pra 10 Vai cair pra 8 Beleza Porque o contrato tá acabando Os caras podem falar A gente esperar até junho aqui Mais dois Mais três meses aqui Aí a gente sai com ele de graça Então os caras, por exemplo Se eu esperar Eu dou 5 milhão de luva pro cara E leve ele E o Cruzeiro não ganha nada Por isso Vale aí um investimento maior Do Cruzeiro no Marlon Porque ele é muito bom E, mano Ainda tem muitos anos aí Pela frente Pode render muita coisa pra nós, né Então, galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou Deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito aqui no canal Se inscreve Ative o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu Até a próxima Fui Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho